Você sabia que você pode morar até um ano na Holanda sendo au pair? A gente tá começando mais um vídeo aqui do nosso quadro com os intercâmbios mais baratos do mundo e no vídeo de hoje eu convidei a Alice pra vir aqui e falar pra vocês sobre a experiência dela de au pair na Holanda. Ela já mora na Holanda aí, já tem dois anos e meio, mas ela foi pra Holanda como au pair e vai contar pra vocês a história dela e um pouquinho aí do que vocês precisam fazer, né, pra ser au pair nesse país. Eu já quero super agradecer a Alice por ter aceitado participar do quadro. Eu espero que vocês gostem e bora lá aprender um pouquinho sobre a Holanda com ela. E aí, minha gente? Tudo certinho com vocês? Tudo na paz de Deus? Como é que vocês estão? Vocês devem estar achando estranho, né, esse rosto aqui, mas hoje eu estou invadindo o canal da Sam pra contar um pouco da minha história. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Alice Chaves, tenho 23 anos e há dois anos e meio eu moro aqui na Holanda. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês um pouco da minha história, o motivo de eu ter vindo parar aqui na Holanda e por que essa mudança total, né, do Brasil para a Holanda. Então, no final de 2018 eu vim pra Holanda para ser uma au pair. O que é o au pair? O au pair é um programa de intercâmbio, um dos programas de intercâmbio mais baratos do mundo e que te possibilita trabalhar durante um a dois anos em determinados países, né, do mundão. Eu vim pra Holanda e o programa aqui de au pair é de apenas um ano. Então eu vou assim, né, tentar explicar pra vocês o que é que esse au pair faz, como é que você trabalha e quanto é que você ganha aqui na Holanda, já que existem diferenças de salários, de tempo, né, do intercâmbio em alguns países. Mas aqui na Holanda o programa de intercâmbio é de apenas um ano, o salário é entre 300 a 400 euros. E o que que você precisa, né, fazer pra vir pra Holanda pra esse intercâmbio? O au pair é um programa de intercâmbio de troca de cultura. Você vai pra casa de uma família nativa do país pra aprender uma língua, um novo idioma, enfim. E em troca você precisa cuidar dos filhos dessa família, né, cuidar apenas das crianças. E em troca, né, desse cuidado, desse trabalho, você ganha um pocket money, que é um pequeno salário. Aqui na Holanda, como eu falei, de 300 a 400 euros. Moradia gratuita e comida também. Algumas famílias pagam o plano de telefone e também o cartão de passagem. Mas enfim, eu vim pra cá, né, porque na época eu tava trabalhando pra FedEx e eu queria dar essa nova chance pra minha vida de conhecer o mundo, de, né, de pravar o mundo todo. Então eu decidi vir pra Holanda porque quando eu era pequena, minha tia veio morar aqui. E ela sempre falava da Holanda com tanto carinho, com tanto encanto, que isso alimentou uma sementinha dentro de mim. E eu queria viver esse momento. Eu não tava satisfeita com o trabalho, eu não sabia o que eu queria estudar. E eu sabia e sentia que eu queria dar esse step, né, esse passo na minha vida. Então o au pair abriu essas portas porque era um intercâmbio barato. O intercâmbio é que eles sabiam que o inglês ou o holandês da pessoa que tá vindo é bem básico. Então a gente já vem praticamente com essa meta pra aprender um novo idioma. Foi uma experiência muito incrível porque, assim, né, você sai do seu país, você vai morar com uma família nativa pra aprender o idioma deles. Você cuida de criança, algo que eu nunca tinha feito, assim, na minha vida, assim, tipo, por tanto tempo, por um ano, no caso. E você tá convivendo diariamente com aquela cultura, né, que é uma cultura totalmente diferente da gente, que é a cultura aqui da Holanda. E eu lembro que pra mim no início foi choque, foi, tipo, um banho de água fria por causa das diferenças culturais, das diferenças culinárias, até da culinária, né, porque, por exemplo, aqui na Holanda, no horário de almoço, eles não comem comida quente que nem a nossa. Eles comem pão, eles comem, enfim, basicamente pão. Ou alguma salada, porque eles são bem fitness. Então, assim, pra mim, eu lembro que, na época, muita gente falava, tipo, meu Deus, tu vai mesmo pra Holanda, enfim. E eu sentia que eu queria viver isso. E como o intercâmbio era um intercâmbio que facilitava o pagamento, já que, assim, não é um intercâmbio caro. Algumas coisas são caras, na verdade, por exemplo, pra vir pra Holanda, pra ser Alpec, na Holanda, você precisa vir através de uma agência. Pra procurar uma família antes de achar uma agência, você pode ir no site Alpec World, né, que é um site do qual você consegue criar um perfil e encontrar uma família e, através da família, achar uma agência. Porque, normalmente, as famílias que estão nesse site já têm uma agência. Então, a família paga mais do que a metade do dinheiro, né, da burocracia pra agência, que trabalha pra tratar toda a burocracia de um intercâmbio, tipo, documentação, visto, enfim. No meu caso, na época, eu não paguei muito porque a família decidiu arcar com a maioria dos gastos. Eu lembro que eu paguei passagem pra ir pra São Paulo, porque eu sou pernambucana, mas na época eu morava na Bahia. Eu paguei passagem pra ir pra São Paulo pra tirar meu visto. Eu paguei, eu acho que eu parte do visto, enfim, algo assim. Eu acho que o intercâmbio ficou em torno de 3 a 500 mil reais pra mim, na época. Então, assim, comparado a intercâmbios que, né, existem de 10 mil, 11 mil, o Alpé é um intercâmbio barato. E também é um grande desafio na sua vida, porque você tá indo pro outro país já com o emprego certo, né, esse emprego de Alpé, com o seu salário. Então, você vai aprender a trabalhar em outro país, falando outro idioma. Você vai aprender a juntar dinheiro, a salvar dinheiro, a economizar dinheiro em outro país já, que o salário não é essas coisas todas, mas dá pra você viajar. E você vai ter essa convivência, né, com uma cultura tão diferente da sua. Então, o meu ano como Alpé foi muito, muito, tipo, muito especial pra mim, porque me possibilitou aprender e a conviver com tantas diferenças, sabe? Diferença de cultura, diferença de vida, diferença de escolhas. E, assim, gente, eu não sei nem explicar, porque quando eu saí do Brasil, eu tava tão naquele, no meu mundo de que eu queria me formar, trabalhar, enfim, fazer, né, aquela profissão toda certinha que a gente sonha no Brasil. E quando eu decidi que eu queria dar essa nova oportunidade pra mim, pra minha vida, eu tava tomando uma decisão muito importante. Então, eu vim. E durante o meu comecinho, na verdade, do Alpé, eu acabei conhecendo o meu namorado, que é o Thais, ele é holandês, que foi de extrema importância pra mim, porque eu lembro que meu inglês era bem, bem básico mesmo. É, muita gente tá perguntando, ah, mas com o inglês básico tu foi? E a ideia é essa, o intercâmbio é esse. A ideia é você ir mesmo pra aprender o idioma. Já que, tendo a convivência com o idioma, você aprende bem mais rápido de quando você está no seu país de origem. Quando eu conheci Thais, me ajudou muito, muito mesmo a melhorar meu idioma, porque eu tinha que treinar, né, praticamente todo dia falando com ele no telefone. E também com a família, as crianças falavam inglês. Aqui, aqui na Holanda, praticamente todo mundo fala inglês. Todo mundo mesmo. É o segundo idioma deles. Então, o Alpé, ele oferece essa oportunidade pra milhares de jovens, tanto homens quanto mulheres, podem ser Alpé aqui na Holanda. Pra ser Alpé aqui na Holanda, você precisa ter entre 18 a 30 anos, não ser casada, não ter filhos, e comprovar outras documentações, como ensino médio completo e alguns exames. Eles também pedem exames, tipo, exames de AIDS, exames de tuberculose e também de gravidez, porque eles precisam ter a certeza que você não tá vindo grávida pra cá. Eu sempre indico muito que as pessoas procurem, principalmente as pessoas que estão, tipo, se sentindo um vazio, não tá, né, feliz com a rotina que tá tendo e que têm total tempo pra poder fazer um intercâmbio. Eu sei, assim, que existem intercâmbios que é impossível para as pessoas pagarem, principalmente pessoas que têm baixa renda, como eu. Eu não tinha condições mesmo, ganhava 800 euros na FedEx. Então, assim, era um dinheiro que não dava pra nada. E quando eu soube do Alpé, que era um intercâmbio com custo-benefício, eu decidi me jogar e viver essa experiência. Então, assim, eu sempre indico. Nunca deixa aqui tua realidade, né, você pensa, ai, eu não consigo, eu não posso. Porque, assim, gente, a gente consegue e a gente pode sim, eu sou própria viva disso, ganhava 850 mil reais na FedEx. E quando eu botei na minha cabeça que eu queria viver meu sonho, que eu queria desbravar o mundo, foi a época mais feliz da minha vida. Eu sempre digo que final de 2018 até final de 2019, eu vivi coisas que vão estar guardadas na minha memória pra todo o sempre. O tanto que eu aprendi, o tanto que eu também ensinei, né, porque quando você tá morando com a família e que você tem essa troca, por isso que as pessoas dizem, o Alpé é um programa de intercâmbio cultural, porque você faz essa troca de cultura. Quando eu pude ensinar mais a minha cultura, da minha experiência no Brasil, eu também pude aprender com a cultura deles, com a experiência de vida deles. E isso não tem preço, não tem preço mesmo. E, assim, gente, aqui, o bom de ser Alpé aqui na Holanda é porque quando você finaliza o seu um ano, né, de intercambista, você consegue migrar pros outros países, por exemplo. Aqui do lado tem a Bélgica. A Bélgica também existe o programa de Alpé. Depois da Bélgica tem a França, que você tem, né, condições de ficar por dois anos ou até mais. Porque aqui na Holanda é bem dificilzinha de conseguir um novo visto. É bem complicado mesmo. Mais do que na Bélgica. Por exemplo, eu fiquei na Holanda, mas eu fiquei através do União Estável com o meu namorado. Então, assim, tem os países como a Bélgica, Alemanha, França, Suécia, se eu não me engano. Também existe esse programa de intercâmbio. Então, assim, é a oportunidade única, né, você fazer o programa de Alpé aqui na Holanda porque você consegue sair, né, viajando a Europa toda como Alpé. Existe também o fato de que muita gente pensa assim, ai, meu Deus, é só perfeição no programa de Alpé, vamos embora pra outro país, vou curtir, vai ser assim, vai ser assim. Não, gente, você tá vindo pra outro país pra criar uma rotina, você vai criar uma rotina, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter momentos de lazer, mas você também vai ter momentos que você vai querer pegar seu beco pra sua casa. Você vai dizer assim, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Porque é normal, você tá distante da sua família, dos seus amigos, da sua cultura, né, do seu lugar de conforto. E quando você vai desbravar o mundo, aí você pensa, meu Deus do céu, será que eu fiz uma boa escolha? E eu digo pra vocês aqui, depois de quase dois anos após o meu intercâmbio, eu tenho certeza que eu fiz uma das melhores escolhas da minha vida. Porque, não sei nem falar, acho que eu me emociono, porque foi um dos melhores momentos da minha vida mesmo. sofri, chorei, derrisada, conheci pessoas incríveis, viajei, né, por aqui pela Europa, conheci oito países. Então, assim, não tenho o que falar, eu não tenho o que falar. E após o Au Pé, né, eu lembro que pra eu poder me inserir agora com uma pessoa que mora na Uanda por tempo indeterminado, foi bem mais fácil por causa do programa. Porque, como eu já tinha vivido um ano, né, aqui com o Au Pé, eu já sabia mais sobre a cultura holandesa, eu aprendi muito com a família que eu vivi. Foi bem mais fácil pra mim não ter o choque cultural em relação ao meu namoro, né, já que é um namoro intercultural, um namoro com culturas totalmente diferentes. Então, é isso que a vida de intercambista te proporciona, proporciona aprendizados que serão úteis para o resto da tua vida, pra tudo que tu for fazer. Tu vai falar assim, gente, mas naquela época eu me virei morando em outro país, vivendo sozinha. Ou então, quando você fica no país, você pensa, mas, minha gente, naquela época eu cheguei aqui como ao pé, né, ao pé intercambista, tanto faz, e consegui ultrapassar as barreiras do meu medo. Então, assim, gente, eu, né, resumi aqui um pouco da minha história. Foi algo, assim, maravilhoso o programa de intercâmbio pra aqui, pra Holanda. E eu sou a pessoa que mais indica, principalmente lá no meu Instagram, lá no meu canal, eu sempre indico muito que as pessoas vão alimentar esse sonho. Não acho que esse sonho é besteira, ai, meu Deus, não vou sonhar em fazer um intercâmbio, não vou sonhar em morar em determinado país, porque eu não tenho condições. Não, pesquise, vá atrás, procure, se informe, veja como é possível mediante a sua situação de vida. Porque eu tenho certeza que nessa vida nada é impossível. Só vai ser impossível se a gente ficar parada, né, esperando as coisas acontecerem. Mas se a gente for atrás, a gente consegue sim, e a gente consegue ver coisas mágicas que a gente nunca imaginaria estar vivendo. Mas enfim, gente, vim contar um pouco da minha história. Espero que vocês possam ter entendido. Vou pedir pra Samara deixar aqui embaixo alguns pré-requisitos pra ser au pair aqui na Holanda, porque isso pode te ajudar muito. Meu canal também e também meu Instagram, que é o Alice Chaves, os dois, o canal e o Instagram. Mas é isso, gente. Espero ter, né, explicado bem um pouco da minha história, ter passado um pouco da minha experiência pra vocês. E é isso. Tô muito feliz, Samara. Muito obrigada pelo convite. Você é maravilhosa. E esse canal também, esse novo quadro que você criou, tenha muito, muito sucesso. Beijão, minha gente, e fiquem com Deus. Bom, gente, então por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei conhecer sobre esse programa. E se você gostou desse vídeo, conhece alguém que esse vídeo possa ajudar, envia esse vídeo pra essa pessoa. E até a próxima.